Big Brother, Miguel faz dança sensual para Bárbara acima da mesa, e fica em êxtase. Miguel e Senti e Bárbara Parada estão num clima on fire. Desta vez o Algarvio resolveu surpreender a amada com uma dança sensual em cima da mesa da cozinha. A Nortenha ficou sem palavras e adorou a performance do concorrente. Ao som de esfrega-sfrega, de dia jaite liu, Miguel aqueceu o ambiente com um momento memorável. Os outros concorrentes ficaram atentos a esta dança e comentaram que talvez já estivesse a ser demasiado. Realmente, Miguel, em horário nobre, não sabe brincar, referiu a Nortenha, entre risos. Ora veja o vídeo em questão. Há ou igual a acelerometer, autoplay, clipboard orite, encrypt de media, giroscope, pictura e impictura e frame. A final do Big Brother está a chegar e a intimidade entre Miguel e Senti e Bárbara Parada parece estar a ser colocada à prova. Na noite desta segunda-feira, dia 19 de dezembro, no Extra, a TVI divulgou umas imagens do clima vivido aos dois concorrentes durante a madrugada da noite anterior e houve uma promessa feita pela jovem. Domingo, se eu ficar fazemos amor, disse Bárbara Parada a Miguel Vicente, mesmo depois de o casal já ter dito que não ia ter relações sexuais dentro da luxuosa mansão. Já no final da gala do Big Brother, a participante de Gaia recebeu preservativos como oferta e quando chegou à sala. Onde estavam os restantes colegas disse ao namorado, é hoje. É toda a noite. Dói-te o pé, tu estás bom, Danca, brincou Ruben Boa Nova com o Algarvio. Deixa lá ver o tamanho, gracejou Miguel. Quantos queres, atirou ainda Bárbara. Obrigado por me terem salvo, obrigado por me proporcionarem esta noite de amor no Big Brother. Acrescentou também ao jovem, em tom de brincadeira. Continue a ler aqui.